O Orlando vai estourar a audiência. Muito obrigado, pessoal. Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico Xavier. Corta a mão, corta a mão. Boa noite, Chico. Estamos sensibilizados com as palavras do nosso querido apresentador. Orlando, você viu o pelo que é dele? Capazes de corresponder às expectativas de programa de tão alto gabarito? Mas me coloco aqui, sob o amparo de nossos amigos espirituais. Volta um, né? Volta para a mão. Fecha na cabeça do seu avião. Será que ele é? Será que ele é? Isso. Rolvo a todos os nossos companheiros de fé e espírito. Vivaldo! Vivaldo! Chico Vivaldo, ali apareceu! Você está aqui, deseoso, e corretor, mais possibilidades do que costumam praticar na vida comum. Chico, eu gostaria de saber como você define a sua vida. Sacrifício? Desconfiança? Desconfiança? Tanta gente passou por momentos sufridos e seria pretencioso me achar perseguido, incompreendido. Então é uma vida de doação. Eu vou tomar a liberdade de utilizar palavras diferentes daquelas da nobre repórter. Eu diria que a minha vida é uma vida de busca, de busca de paz. Corta para o e vai fechando o zoom. Paz interior. Doação faz parte disso, creio. Afinal, acho que posso dizer que ajudo os outros desde pequeno. O próximo vídeo. O précédente, o que é oomin �za, como você faz ser hernia, que eu tomei. A vós tratamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Anda, menino, vai! Lame a sua ferida! Está esperando o quê? Passa para a língua! Você me faz direito, hein? Que é só três sextas-feiras! Me faz direito! Ei, a coisa divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nossa ouvir, que nojo! Você faz bem nobediente, sua madrinha. A humildade é uma virtude fútil. Foi essa dona de circo que mandou, uai! Não é dona de circo, é benzedeira. Foi ela que receitou. Mas sua madrinha é quem manda. Pensa que já já ele está bom e termina esse tormento. Pois então, minha linda quer circo? Não. Nem uma coisa, nem outra. O que está te incomodando? A madrinha não demora é nada. Só isso? Você garantiu que ele está junto de mim?